Fala galera, beleza? Lucela aqui do canal da Mecânica. Hoje trazer para vocês uma questão muito importante na hora que se fala em pneu usado. O que é seguro e o que é legal? Até que ponto eu posso rodar com esse pneu para ter a máxima performance? Ou até que ponto esse pneu vai de desgaste sem abrir mão da segurança? Fala galera, antes de começar esse vídeo, quero deixar claro para vocês o seguinte. Eu não estou aqui para falar que momento que você deve trocar seu pneu, até que ponto você deve rodar com seu pneu. Muito pelo contrário, estou aqui para tentar passar para vocês uma opinião sobre a confusão que as pessoas fazem entre os termos seguro e legal. Seguro até que ponto que esse pneu tem performance e legal até que ponto que eu posso rodar sem tomar uma multa. Vale ressaltar também que na condição que está hoje, os preços atuais, a galera tem rodado aí às vezes até muito mais do que o seguro e muito mais do que o legal. Vejo gente que chega no pneu ali na lona, ainda vem aquela ferramenta de frisar e faz lá os socos depois do nível máximo de segurança e de legalidade do pneu. Não estou aqui para julgar ninguém, muito pelo contrário, estou aqui para tentar passar para vocês uma visão um pouco diferente desse tipo de abordagem que a galera dá aí. Por outro lado, eu também rodo com o pneu aqui abaixo do nível seguro que já está no TWI, que seria aquele índice de durabilidade que indicaria o momento de você trocar. Por que que eu faço isso e por que que eu falo sobre isso? Ah, Luciano, você quer fazer no seu de um jeito e quer que os outros façam da maneira diferente. Não, é justamente para isso que eu estou falando. O conceito do vídeo é, eu entendo que o pneu está desgastado, eu entendo que o pneu é inseguro para rodar em pista, principalmente em alta velocidade e chuva. A grande confusão é quando você mistura esses dois termos. O pneu seguro está no máximo ali até 3 milímetros de profundidade no sulco. Quando você passa disso, já era a performance do pneu no molhado. Desde 2017, 2018, já temos marcas de pneus que falam sobre isso, que vem inclusive no próprio pneu, indicando para você. A partir daquele ponto, ele não tem mais nenhuma eficiência ali na questão de lidar com a água, de trabalhar no escoamento e evitar qualquer tipo de agroplanagem. Então, eu vou mostrar para vocês aqui agora um pneu aqui que é um da Continental, que já trabalha muito com esse índice. E aí vocês analisem aí, tirem suas conclusões. Galera, estou com um Conte Premium aqui, o Contaq 5, pneu da Continental muito bom. Só para vocês terem uma ideia do que eu estou falando, o TWI está aqui, que seria o Treadway Indicator. Significaria, no português claro, a hora que você teria que trocar seu pneu no ponto de vista legal. Está aqui, praticamente 1,6 milímetros de borracha, que está um pouco distante ainda. E aqui, representado por esse símbolo aqui, como se fosse uma gotinha, uma gota d'água e um X em cima. O que significaria esse desenho aqui? Seguido desse índice aqui, seria o WWI. O que significaria isso? Wet Wear Indicator. Ou seja, seu pneu, até aqui, ele está muito bem com água. A partir do momento que ele chega nesse ponto aqui, acabou a performance do pneu no molhado. Então, muita atenção na hora de você confundir o que é seguro do que é legal. Aqui, para você não tomar multa. Agora, aqui, não é seguro você rodar no molhado. Não sou eu que estou dizendo. Quem está dizendo isso é o próprio fabricante do pneu, é a própria Continental. Quero reforçar e falar mais uma vez. O intuito do vídeo não é criticar quem está rodando com o pneu no nível do TWI. Não é isso. E eu estou dizendo que eu também rodo e já rodei e vou rodar enquanto eu tiver carro. O pneu vai ter que durar até o final. O que eu falo, que eu falo para vocês e o que eu uso para mim é eu rodo aqui na cidade, 60 km por hora, 70 até 80. Se choveu, tem água na pista, meu comportamento muda na hora porque eu sei que tem um pneu lá que não é seguro na água. Aí, se você tem essa visão que 1,6 mm é seguro, tanto para a água quanto para a aderência, aí, provavelmente, vocês estejam correndo um risco desnecessário. Então, se fez sentido para vocês, deixe o like aqui, se inscreva no canal, dê essa força, dê essa moral para a gente e vamos logo chegar a esses 40 mil inscritos. A gente bateu 50 depois, bora para frente. Valeu, pessoal. Até a próxima.